No vídeo de hoje, eu e o McFly temos o poder de controlar a terra no mundo do Minecraft. Isso é incrível! Podemos usar esses poderes pra fazer coisas muito legais. Só temos que aprender. Então, antes de começar essa aventura, se você aí do outro lado da telinha também quer estar tendo esses poderes e aprendendo como usá-los, o que é que eles têm que fazer, McFly? Ah, o pessoal tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho! É isso aí! Deixa muito joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo! E por que você tá olhando pra cima? Que susto! Acabou de cair um bloco! É, ele podia acertar a sua cabeça! Ai, não vai ser dessa vez, não! Você tá querendo guerra, então? É isso que você vai ter! Volta aqui! Volta já aqui, McFly! Eu vou te acertar! Opa, essa doeu, hein? Essa doeu! É guerra de terra, então, né? Tô vendo que você tá nervoso, tá nervoso! Já começou assim, né? Já começou tudo aqui, né? Pera, pera, pera! É, JP, é melhor deixar isso pra depois, né? Você tem razão, porque poder fazer com que um bloco levante do chão e seja arremessado na cabeça de outra pessoa é apenas um dos poderes! Dá pra fazer muito mais e é só aprender! Tá, é só você se concentrar e levantar! Olha só, muito fácil! É, muito, muito fácil! O que mais você consegue fazer? Quero ver as suas habilidades primeiro, hein? Mostra aí! Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui! Eita, calma aí! O que você tá tramando? O que você tá tramando? Eu tô tentando fazer, mas eu não consigo! Nossa, parece ser uma espécie de... Olha isso! É tipo uma onda de terra! Ah, agora eu adivinhei o que isso daqui faz! Ai, para! Isso dói! Isso dói mais que levar uma blocada na cabeça! Mas eu vou desbloquear poderes novos agora mesmo, né? Eu vou aprender a fazer isso daqui! Eu não sei nem o que é, pra ser sincero, mas acabei de desbloquear! Vamos ver como funciona essa parada, né? Deixa eu vir aqui mais para o centro, me concentrar bastante, né? Vamos lá! Se concentra, JP! Se concentra! Nossa, você tá vendo isso? Nossa, esse é maneiro, viu? Isso é muito maneiro! Eu consigo levantar muitos blocos ao mesmo tempo! E eles ficam paradinhos! Isso é incrível! Acho que eu também sei fazer isso daqui! Ai, nossa, coisa que eu caí ali, meu! Beleza! Pera, pera! Será que dá para eu tentar te levantar ou você me levantar? Eu não sei! Fica parado aí! Vou tentar te levantar, hein? Nossa, quase! Essa foi quase, hein? Foi quase mesmo! Vamos ver! E agora? Ai, ai! Eu tô travado aqui! Calma aí! Vou te levantar! Eu tô fazendo uma prisão pra você! Sai, blocos! Sai daqui, blocos! Pera aí, pera aí, pera aí! Opa! Agora te prendi, hein? Tô fazendo uma prisão de terra! Chega, JP! Chega, chega, chega! Tá gostando dessa prisão de terra aí? Tá presinho, hein? É, acho que teve uma falha, mas eu quero ver se você consegue fazer isso daqui! Nossa! Pera, eu vou tentar! Eu vou tentar desbloquear aqui um outro poder, que é o de fazer aquela onda de terra no chão, né? Eu quero ver se eu consigo fazer igual você! Ai, que da hora! Nossa, isso daqui é forte mesmo, hein? Ó, fica mais afastado! Fica mais afastado do que eu vou fazer agora, hein, ó! Nossa, vocês tão vendo isso, gente? Onda de terra no McFly! Ai, só que não tá chegando! Tem que ir mais perto! Vai, vai! Nossa! Ai! Pera aí, pera aí, pera aí! Vai! Nossa, que da hora! Nossa, isso daqui eu acho que é o mais legal de todos, sério! Não, o mais legal de todos, sem dúvida, é poder fazer uma prisão de terra pras pessoas! É isso aí! Fica preso aí! McFly sinto muito mais! Vai! Ô, ô, ô! Não vai fugir não, não vai fugir não, não vai fugir não! Tô fazendo aqui barreiras, ó, de proteção, posso usar isso pra prisão, pra fazer barreiras de proteção, pra fazer o que eu bem entender, então é... Opa, calma aí, o que que foi isso? O que que foi isso? Sai pra lá, me deixa em paz! Tá, será que dá pra descobrir um poder mais novo ainda? Claro que dá! Tem tanta coisa legal aqui, ó, deixa eu dar uma olhada! Tem esse do buraco no chão, que eu não entendi direito como funciona, quero ver agora, né? Então, vamos desbloquear! Você tinha até feito, vou ver se eu consigo fazer também, deixa eu me concentrar aí! Ih, tô triste, porque não aconteceu nada... Ah, agora foi, olha só, ele faz meio que... É... Ah, eu não gostei, eu não gostei! Tá legal, ele quebra os blocos sem que a gente precise bater com a nossa mão, né? Mas não gostei desse poder, né? Mas tem outros ainda mais tops, né? Ó, por exemplo, criar espinhos, velho, criar espinhos no chão, esse é show! Esse aqui eu tô sentindo que é top, hein? Deixa eu vir pra cá, me concentrar e... Uou! Nossa, como faz isso aqui? Eu quero aprender também! São mini vulcões, você percebeu? Tipo, são minis espinhos que lembram até vulcões! É, eu vou fazer isso aí também agora! E deve machucar muito, levar uma espinhada na cabeça! É, vamos ver, você que diga... Nossa, tem até de pedra! É, curti eu, né? Hum, eu não consigo fazer direito de pedra, eu preciso treinar mais, eu preciso treinar mais, 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 mais! Tô gastando toda a minha energia! Ai, JP, JP! O que foi? Será que a gente consegue também levantar a pedra? Acho que não! Não sei, vamos tentar! Eu consigo! Então dá pra fazer uma parede! Dá pra fazer parede de pedra! É mais resistente, obviamente, do que a parede de terra, né? Isso é muito legal! A gente consegue literalmente controlar qualquer bloco que está no chão! Qualquer bloco mesmo, não só a terra em si, mas a pedra que tá embaixo da terra! Podemos conseguir diamante muito mais facilmente com tudo isso! E eu gostei demais dos espinhos, cara! Eu quero ver aqui se os espinhos, eles saem na pedra também! Vamos ver! Se concentra! Ó, ó, espinho de pedra! Ai! Eita, foi mal, McFly! Eu acho que o de pedra é mais perigoso do que o de terra, cara! Desculpa mesmo! Eu vou testar agora uma outra habilidade! Cadê? Falta só mais uma, eu acho, pra me desbloquear todas! E poder estar duelando com você! Lembrando que as habilidades, elas evoluem, tá, gente? Conforme a gente vai usando, ó! Tem nível 2, que vai estar dando mais espinhos! Ahn... Espinhos mais rápidos! E... Nossa, eu não sei nem o que é isso aqui, ó! Dá pra criar fissuras, mano! Nossa, que loucura! Dá pra fazer tanta coisa! Tá, esse daqui, ele regenera a nossa vida! É muito bom pra um duelo, né? A gente consegue estar regenerando um pouco da nossa vida, um pouco da nossa habilidade, ó! Olha só! É um poder de terra especial aí também! Meu, curti demais! Curti demais! Não tenho nem o que falar! Então tá na hora! Que é a galera mais esperada, né? É a hora do duelo! Vai pra já, então! Vem aqui! Vem aqui! Opa, não vai acertar eu, não! Pode arremessar esses blocos, você não vai conseguir me acertar! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Opa, errou! Errou de novo, errou de novo! Tá difícil, hein? Sua mira tá bem ruim, McFly! Sinto muito! Ah, eu ia ficar se escondendo agora! Opa, o que é isso? Metralhadora de terra? Eu não sabia nem que dava pra fazer isso! É, eu aprendi! Não! Nossa, tá louco! Tá louco! Me deixa em paz! Me deixa em paz! Sai, 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 sai! Ah, você só tem que se esconder, né? Pra fazer espinhos de terra! Uh! Uh! Que da hora! Sai, sai! O que você ainda vai fazer? O que você vai fazer agora, hein? Ah, para com isso! Não vai... Claro que vai! Espinhos de novo! Ai, errei, errei! Dessa vez minha mira não foi das melhores! Não foi das melhores! Ai! Ai, eu tô errando tudo! Eu percebi que você tá errando tudo! Deixa eu pegar esse bloco e lançar... Eu quero... Pera! Vamos pausar essa briga só pra mim saber se dá pra construir coisas! Tipo, colocar esse bloco aqui, por exemplo! Vamos ver! Opa! Será que dá pra construir as coisas? Tipo... Ah, dá pra construir coisas! Como que você fez? É só usar o outro... Nossa, que da hora! Olha! A gente pode tirar o bloco e colocar aonde a gente quiser! Nossa, o Minecraft seria muito mais legal assim! Falar pra você! A gente pode colocar o bloco aqui, ó! E devolver ele! Tipo, ah, eu quero pegar esse bloco e colocar aqui! Pronto! Coloquei e devolvi ele pro lugar! Viu, gente? Tá aprendendo cada hora coisas novas aqui! Gostei de ver, hein! Nossa, olha! Minecraft seria muito mais legal assim! Colocar um bloco de terra aqui no oceano, ó! No oceano não! No lago, né? Cara, que maneiro! Que maneiro! Cadê você, McFly? Ah, você tá aqui, né? Porque a guerra acabou de voltar! Ah, e por quê? Você é traçura, né? Vem do nada, assim! Opa, não vai me acertar, não! Não vai me acertar, não! Porque eu tenho... Opa, para com isso! Vou me proteger aqui! Ah, tá bom! Você vai ficar se protegendo! Eu também vou fazer uma casinha aqui pra mim! Não vai mesmo! Não vai mesmo! Porque eu vou usar... Ai, tá difícil chegar perto de você! Que raiva! Ai, nossa! Eu fui lançado! É, até mais! E como que você fez o negócio voltar? Ah, eles voltam pro chão? É, eu não sei! Os meus voltam! Não sei por quê! Que maneiro, meu! Tá, eu vou tentar também! Vou tentar fazer eles voltarem pro chão! Pera aí! Vamos lá! Eu tenho que me concentrar! Eu tô gastando toda a minha energia por culpa sua, seu cabeçudo! Vai, tá bom! Vai, tenta agora! Calma aí! Eu vou recuperar minha vida! Sai daqui, ovelhinho! Você tá me deixando estressado! Ow! É! Eu preciso recuperar minha energia! Ela tá muito baixa! Eu tô vendo ali do lado direito, na parte de baixo, que ela tá três pontinhos de energia! Então, ela tá sendo carregada, ó! Quatro! Quando chegar a dez, eu acho que eu já posso fazer essa parede! Será? Vamos ver! Será que eu consigo? Ah, agora eu consegui! Vamos ver se elas vão voltar! Será que elas voltam? Voltar! Ó! Tá vendo? Ela responde ali! Eu posso literalmente usar como escudo e nem preciso deixar ela parada aí em cima da terra, né? Eu posso deixar ela fazer com que ela volte pra terra! Isso é muito top, cara! Isso é muito top! Eu tô curtindo demais os poderes de terra, meu! E é só o começo, porque tem muita coisa pra gente explorar ainda! Já testamos os poderes do fogo, da água, agora o da terra, né? Então, falta mais um, que é o poder do ar! Só que isso vai ficar pra outra aventura, né, pessoal? Então, se vocês querem ver a gente aprendendo a usar, né? A dobrar o ar, conseguir controlar o ar também, deixe um joinha, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos! Me segue no Instagram, arroba jtplayzunderline! Fiquem com Deus e tchau!